Vamos para a pergunta da Lilian. Bom dia, como trabalhar essa busca sensorial grande da criança com TEA? Tudo ela coloca na boca, come todos os brinquedos, tem hiperfoco em números e letras. Lilian, na boca, a boca é uma região que a gente tem muitos, muita sensibilidade. Então é muito comum a criança fazer busca sensorial e explorar os objetos com os lábios e com a língua. Por isso, porque aqui é uma região muito sensível. Às vezes ela até tem dificuldade de exploração ou de recepção do estímulo tátil e ela só consegue decodificar os objetos se ela colocar na boca. É muito frequente isso. Aí, Lilian, a gente precisa de uma TO, que seja especialista em integração sensorial. Por quê, Lilian? Porque a gente precisa dessensibilizar essa boca um pouco e ver por que ela está levando tudo à boca e abrir, ampliar a sensibilidade dela em outras vias que sejam mais adequadas. Se ela come, morde todos os brinquedos, então ela pode ter duas... Esse comportamento pode ter várias funções, né? Duas coisas. Uma pode ser para ela explorar o objeto. Se for para explorar, a gente tem que ampliar, por exemplo, a receptividade de outras vias, como o tato, para ela conseguir explorar com as mãos e isso ser suficiente para ela. Uma outra coisa pode ser o comer, o morder. Pode ser uma necessidade de morder, de ficar estimulando, independente do objeto. Ela não quer explorar o objeto. Ela só quer dar para a boca a sensação. Daí, Lilian, tem uns colares, que são colares mordedores, que você encontra fácil na Amazon, no Mercado Livre, nesse site. Você coloca lá, colar mordedor autismo. Que daí, nesse colar, tem de personagens, tem de bolinha. Todas as vezes que ele for colocar alguma coisa na boca, você diz, o brinquedo não, o colar pode. E aí, quando ele tiver essa necessidade, você vai redirecionar para ele pegar o próprio colarzinho dele para morder. A gente direciona, ok, você pode morder, mas você pode morder isso aqui. Os objetos, não. Você pode morder isso se você precisa dessa estimulação sensorial, tá? Mas as alterações sensoriais, elas são muito importantes. A gente precisa regular essa criança. Precisa olhar, Lilian, como que está a regulação química dessa criança. Como é que está o remédio? Porque crianças que têm essa desregulação muito grande, são crianças que se beneficiam de doses adequadas de medicação, porque daí elas conseguem regular melhor o cérebro delas, consequentemente, prestar mais atenção nas terapias, tá? E melhoram essa questão. Então, precisa ver questão medicamentosa e precisa de uma avaliação de uma TO para fazer integração sensorial. A gente está montando um curso de integração sensorial que é para dizer, para pais fazerem, para todos os profissionais fazerem, para vocês aprenderem a como agir nessas horas, porque devem ter outras situações aí que você passa também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti